Prepare-se para o Bora Friday Açaí da Barra! Tenha 50% de desconto no Self Service para combinar o máximo de sabores! Cadastre-se no site, ative o seu desconto e venha para o Açaí da Barra no dia 25 de novembro aproveitar! Bora Friday Açaí da Barra! 50% de desconto para você combinar todos os sabores! Cadastre-se hoje e garanta o seu desconto no Açaí da Barra!